Salve, salve, viajantes do Desopilando pela Estrada, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, nós estamos em Tambaú, na Orla de Tambaú, na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, terra onde o sol nasce primeiro nas Américas. Estamos aqui praticamente no extremo oriente das Américas e vamos dar um passeio hoje aqui pela Orla de Tambaú, lembrando que aqui na Paraíba, onde fica a Ponta dos Seixas, como eu disse, é o ponto mais extremo, é o ponto mais extremo leste das Américas, ou seja, onde o sol das Américas nasce primeiro. E é nessa terra aqui que nós vamos dar uma volta aqui pela Orla de Tambaú e mostrar para vocês aqui um pouquinho de cada coisa. Estamos dando uma volta por aqui e vamos mostrar um pouquinho ali do mar, dos catamarãs que fazem passeios, um pouquinho aqui da feirinha dos turistas aqui, a feirinha de artesanato. E você vem conferir com a gente porque João Pessoa é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. E aí conta com cerca de 800 mil habitantes, a capital da Paraíba, e é uma das cidades que tem uma qualidade de vida muito boa, tá bom? Aproveita se você é novo por aqui, caiu de paraquedas no nosso vídeo, já se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo. A gente sempre está mostrando lugares do Nordeste, mostrando rotas, dando dicas de passeio e muito mais. Vem com a gente e aproveita, interage com a gente aí, se você é de João Pessoa, traz mais informações para o nosso vídeo e a gente vai mostrar aqui algumas imagens para vocês, tá bom? Um grande abraço e vamos que vamos! Tchau, 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 tchau! E aqui na Orla de Tambaú, pessoal, vocês encontram o pessoal aqui vendendo passeios. Olha lá embaixo, aquela turma toda está vendendo passeios tanto para o litoral norte quanto para o litoral sul, né? Passeios de área vermelha, das piscinas naturais de picãozinho. E ali está saindo os catamarãs já com um grupo já direto para as piscinas naturais lá de picãozinho, tá? Tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal